Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal. Bom dia, boa tarde, boa noite para qualquer horário que vocês estejam vendo aqui a informação do Grêmio sobre a maior contratação para 2023. Pode vir da Arábia Saudita. Eu vou te contar esses detalhes porque eu até fiz uma participação ontem na Rádio Pachola e fiz um breve comentário, vocês podem assistir, vou deixar o link na descrição, vocês assistirem o programa e vão entender tudo conforme eu expliquei. Vamos lá então, antes de mais nada, dá aquele like, se inscreve no canal, ative as notificações para a gente poder continuar trazendo informação do Grêmio para todos vocês. Porque a maior contratação do Grêmio virá, pode vir da Arábia Saudita. É sim, estamos falando do atacante, jogador que o técnico Renato pediu, já treinou ele no Flamengo e o Michael, jogador, está muito próximo de jogar no Grêmio. Posso confirmar isso? Posso. Por quê? Porque ontem surgiu a informação que o Michael conseguiu a sua liberação no Al-Ilau. É, exatamente, ele conseguiu a sua liberação, ele pediu para os árabes para poder jogar em outro clube. Ele não quer mais ficar na Arábia Saudita. Inclusive, já tem até um acerto com o Grêmio sobre valores de pagamento de salário e o tempo de contrato, até então de empréstimo, com uma possibilidade de que esse contrato, a partir do momento que desenvolver, possa ter uma garantia ou uma opção de compra do atleta para o Grêmio. O clube árabe ainda não pode liberar o jogador, porque ele está com uma punição. O transfer ban, ele foi punido pela FIFA e ele não pode contratar ninguém. Por mais que ele tenha já cumprido boa parte dessa pena, ele, dessa punição, ele ainda está tentando fazer com que se resolva isso e caia esse transfer ban e assim ele possa contratar outros jogadores. Então, o Michael sairia do Al-Ilau, viria para o Grêmio a pedido dele, que ele conseguiu essa liberação. Os árabes já liberaram ele, disse, ó, nós vamos te liberar, mas as coisas têm que fluir também para o nosso lado, que é a liberação do transfer ban. Isso pode acontecer a qualquer momento. Existe um movimento deles para com que a FIFA consiga liberá-lo, né? Elimine o transfer ban e eles possam começar a contratar. Ou seja, o Michael sairia e viria uma reposição, até porque o Michael é um atacante e eles estão buscando, buscariam isso no mercado. O que que eu tenho para dizer sobre a saída do Michael? Por que que tá tão fácil? Porque o Michael não é titular no Ilau, não é titular lá. Ele joga um jogo, depois ele fica dois no banco, entra só no final do jogo, aí no terceiro jogo ele começa e sai no intervalo. Ele não é um titular incontestável. Até por conta disso, ele conseguiu a sua liberação junto ao Ilau. Eu sempre confundo o nome, desculpa aí, mas tá tudo certo. E aí, a partir de então, o Grêmio agora trabalha para poder conseguir manter essa negociação, a pedido do técnico, né? Reforçando, já tem valores acertados. Eu não vou confirmar aqui e cravar para vocês, mas tem esses valores acertados. A princípio viria por empréstimo de um ano e uma possibilidade de compra no final deste empréstimo. Será que o Grêmio teria um investidor para poder fazer essa compra? Mas até o final do ano, quem sabe aí com algumas movimentações dentro de competições, o Grêmio não consiga juntar uma grana e compre sem precisar do investidor, o Michael, como finalizando, sendo o principal jogador aí, ou a grande ou a maior contratação do Grêmio para a temporada 2023. Esse é o principal, a principal informação sobre o Michael no Grêmio. Beleza? Chegou aqui? Dá o like, se inscreve, ative as notificações, faça parte do canal, compartilha o link com amigos e eu trago daqui a pouco mais informação do Grêmio, que é Grêmio. E aí